Eeeeee boas pessoal, daqui a pouco mais estamos em mais um vídeo e mais anos para mais do Skywars Estamos aqui no Cubecraft mano, é verdade estamos aqui em mais um Skywars, bora lá tombar os nubes Ou bora ser tombado também, porque eu também sou nubo e jogo mal para caralho isto ok manos Mas o objectivo não é o seu maior pro da zona, o objectivo é pronto, é pronto É pronto porque não vale a pena estar para aqui inventar as histórias porque eu não sou nenhum historiador Manos bora deixar o forte like, vocês já sabem, apoiar sempre aqui a série de Skywars ao máximo Merece o vosso grande grande apoio, é deixar o forte like, estou constipado é verdade Para variar não é, nunca estou doente, nunca estou, estou sempre doente Minha voz já está aqui tipo quase, quase perfeita, não está tipo quase mas estamos quase lá, estamos quase lá ok Mas, estou constipado, estou constipado e vamos para uma sala tomar uns patos ou umas galinhas, também pode ser Ou uns piriquitos e pronto até já pá, é melhor, é melhor eu acho Ei manos primeiro mapa, estamos aqui no trees, agora com a espada de iron, que eu comprei o kit pá, achei mais interessante comprar o kit de espada de iron E muito bem comprado, muito bem comprado porque apanhei chest plate Dois arcos, oh my god dois arcos no inicio é puta de piso, oh sim puta de piso Ou, ou, será que aqui em baixo tem, ui mais um arco, isto, 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 estou com uma sorte, dois arcos seguidos, what the fuck Ok, eu me importo ter dois arcos mano, dois arcos, três, quatro, basta pegar nos arcos, ui com power um Hum hum, quem é que vai lá setada, ui, como é que é, o gajo estava lagado mano Ok, eu estava lagado, não sei se alguém percebeu mas estava lagado Vai, vais o caralho, vai, ai que és time mano, agora que és time, primeiro olhas para mim, depois que és time Não mano, depois olhas para mim já, já tens que morrer, vais, vais Porquê que a ultima seta não foi? Está um de cada lado, está um de cada lado Ok Estás furado mano, estás furado Ok, estás furado também Oi, oi, oi Oi, oi Aquele gajo está a olhar para mim, eu não gosto que eles olhem para mim Oi Ok, fiquei sem setas, fiquei sem setas, tenho que ir atrás do gajo Tenho que ir atrás do gajo agora Bora, 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 bora Pum, GG, GG mano, muito easy, muito easy, muito easy, calma agora, calma agora Ok, ok, que agora tenho um... botas melhores Exatamente, botas melhores também O resto vai lá para baixo, que eu não quero equipos a mais no meu inventário Policiado 14 setas, not bad, not bad Not bad não, very good, very good, very good 14 setas Olhe 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 o sócio ali Oi Pum What? Não Ah vai te foder filha da puta Cheater da merda GG E You got Banned I'm Recording Vai ser banido sou filha da puta Vai usar X ao caralho Estou a gravar Estou a gravar Estás todo fodido Estás fodido filha da puta Vai xitar ao caralho Boi Vai xitar ao caralho mano Vai xitar ao caralho Percebes? Foda-se Injustes putos da merda mano Xitar Só safam assim mano Só safam assim É só o que eu digo Só safam assim Oi Oi Anda Oi, 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 oi Mano, desculpa lá mano Mas tens que morrer mano Tens que morrer Que agora tenho dois hackers para matar mano Ou um Não sei se são um ou dois hackers Mas são hackers Vai ser uma merda isto Mas pronto Como é que eu vou matar os gays O raio dos cheaters mano Os gays estão a cheitar mano What the fuck bro Porquê que os gays só querem cheitar mano Sério Puta da zia mano Que isto mete, juro-vos Só safam assim as filhas da puta Xitar no caralho cubecraft Mano, isto está gravado Vocês estão a ver Hackers for the win Falar a sério Manda setas otários Manda setas Cheater da merda Filha da puta É parecia Não parecia otário Vai usar exo-caralho Au-caralho Percebes mano Vai xitar Opa Uma puta seta mano Pena que falhaste otário Agora tenho ó Espaço outra vez para me mover Olhem para isto mano Querem ver? Pomba Não caio filho da puta mano Ai não brinquem comigo mano Vocês não brinquem comigo O gays está a cheitar Olhem para... Espera aí Será que ele tem anti-bolas né Vou ver Vou ver Olhem, olhem para esta merda Hã? Olhem para esta merda manos Olhem, olhem, olhem Vocês não brinquem manos Vocês não brinquem Isto é Ek mano Isto é filha da puta da Ek manos Ai que altera isso mano Injustiça do caralho Só que eu digo manos Injustiça do caralho Percebem? Anda filha da puta Anda então Foda-se Estou bugado Anda agora vem tu ô cabrão Vem outro agora Vem teu amigo agora É Ek, é Eu é que estou a chitar ô filha da puta Tu é que estás a chitar cabrão não me pisa Eu é que estou a chitar cabrão Eu é que estou a chitar tu é que estás a chitar ô boi da merda É Ek, é Ek, é Ek Anda lá boi também Anda lá também mano Tu é amigo Vais os dois mano Os dois com a pisa mano Tira-me logo vim de vida Foda-se Wtf mano Olha 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 o Puta de setas na puta da boca e tipo sempre parado no mapa Vão-se foder os dois mano Putas de hekers da merda mano Reportem-me estes gajos Isto a sério mete nojo mano Isto mete nojo Um gajo que quer jogar Skywars Hekers Num boa não há um knockback Por caralho mano a sério I'm done Mano estamos no mapa castles ao gay Porque espero que não haja hekers agora Eu espero Porque um já chega Perdi o anterior à pala deles Por isso Ok chestplate J J J J Ardway Hum 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 Penha chestplate no início mano É sempre aquela cena tipo Aquele sabor Memmo no No fundo do topo Isto acho que não fez sentido Mas pronto Outra chestplate sério Pelo menos a pinha elmo E botas E botas mesmo altamente Botas de swag mano Botas de swag Dei swag as botas mas pronto Pus outra chestplate fora Porque eu não quero ter duas no meu inventário mano Uma chega uma chega Duas Essa é aquela cena pois Ei Ei matei o knight Estamos em time Duas chestplates Uma para mim e uma para ti Hehehe Não Uma chega Mas chega Tá aqui um gajo Tá aqui um gajo Que vai com o caralho Ok matei Afinal matei Ainda bem Ainda bem que ele tem Tem calças de dima mano Calças de dima Dread Tem calças de dima Boy Altamente boy Tem merdas melhores Que as minhas Boa 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 Assim igual Teste a merda fora Teste a merda fora Pronto vamos assim Olha posso pôr assim Assim E assim Ok bora Aqui vou pôr uma enxada no inventário também Que é Dá jeito Dá jeito Depois posso me foder A pala disso Ok show uma merda de jeito Lá em baixo Há que ver Por que está a apanhar blocos Só tenho que Tenho só 14 também Não tenho assim muitos também Não é mas pronto Dá uma espelha de lado mano Dá uma espelha de lado Aqui estamos ali uma time Mais show Mais show Oi 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 Oio Não vai mandar setinha a nada Não vai mandar setinha a nada Não vai Pai não Setinha a pô Pai Ok Ui 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 Cê tá na boca Cê tá na boca Cê tá na boca Não pode mexer Cê tá na boca Cê tá na boca Cê tá na boca Sério Sério É Preciso acertar Abelhote Cê tá na boca Oi Vamos lá Vamos lá para dentro Vamos lá para dentro dos dois Mano A porrada é aqui dentro Não é lá fora A porrada é cá dentro Olha arco Com power Mano Arco com power Sabe o que acontece Quando tens arco com power Mano Tomas tudo Não sens Mas tomas tudo na mesma Só tem boa pontaria Pá Boa pontaria vai tudo Pujesse Agora me precisa estar Pisso Pisso Ih Só bolas neve Mano Olha aí um gajo Knight sou teu van Sou teu vé Vá vé Ví Vó Vú Vá Vé Ví Vó Vú Eu tô a brincar Mano Não sei o que tu sabes de fato Tô a brincar Vou fazer assim Coloquei a merda por aqui Tipo Ah isto tem aqui um sócio Aqui Pomba Pomba Acho que construiu uma janelinha Ô caralho Mano Que é essa merda Espereita otário Pronto vai ficar aí mano Fake Fica aí então Fica aí mano Eu vou-me embora Vamos Tomar um descafenal Olha aí Ô café do lado Olha 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 o que és ali ao fundo Ai quase Tava quase Tava quase lá Tava quase lá Oi 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 Morto Mais uma kill Mais uma kill Mais uma kill Mais uma kill Ui Fiquei com merda Espa caralho Ui 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 Éis Ainda sai cá fora Otário Pode ser que leves Com uma seta na boca Dread Bomba Oi 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 Eu Eu Que jump Aparece 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 Falhei Falhei outra vez Olha lá mano Ois 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 Tá na lá mano, hoje é que eu não tenho a tua vida mano. Vou lá para dentro, vou lá para dentro, vou lá para dentro mano. Fica aqui a tomar um café. Vamo lá mano, isto amo todo o tempo do mundo. Guigui VC mano, também acho mano. Guigui mas está parado mano. Pomba. Ei, falhei a puta da outra seta mano, sério? Foda-se. Está de brinco-se comigo. Oi, 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 oi. Para aí a soltar, anda lá mano. Uh, que caralho. Oh, que caralho mano, é para hoje mano. Tenho subscrito todos a ver o vídeo mano. É para, ui. Olha, eu acho que o meu nome agora mesmo no JJ. Olha outra, ui. Estou bugado, estava a ficar bugado mano. Estava a ficar bugado, não corto nada disto. Todas estas merdas. Caraca, lianas. Putas lianas bugam um gajo. Tem como acerta o gajo, certeza. Opa, anda lá mano. Deixa-te merdas. Oh, foda-se. O gajo está bem acerta todas. Sério? Opa. Ah, foda-se. Estás com cagofo? Estás com cagofo, melhor? Estás com cagofo? Estás com cagofo? Estás com cagofo mano. Espera aí que eu vou-te-los bocagofo. Estás com cagofo. Estás com cagofo. Estás com cagofo. Sério? Não. Me faco oito meio mano. Anda lá agora, Tom. Anda lá, Tom mano. Se perder não vou ficar chateado. Acredita? O que é isto se meteu mano? Para não beber bifes. Onde é que isto se meteu mano? Aparece mano? Aparece? Poma, mesmo na boca mano. Anda lá. Foda-se. Pega lá. Aparece dread. Ah, foi-se fugir mano. A sério. Sério que o cagofo foi fugir? Anda cá mano. Isto está a fugir para caralho. Ai caralho. Pumba! Não caiu. What? 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 O gajo não caiu lá em baixo. Como é que foi possível o gajo não caiu lá em baixo mano? E manda-lhe-me com uma satana boca o gajo não caiu lá em baixo. Estão a brincar com o meu gesso. Estão a brincar. O gajo meteu. Ei, está bem em cima de mim. Oh my god. Ah, foda-se. Bem jogado, bem jogado. Ai, estou em cima de mim. Foda-se mano. Estou a ficar fudido com esta merda boy. Que caralho mano. Que caralho mano. Que caralho mano. O gajo jogou bem bem mano. Eu vou deixar ficar essa da mesma. Sei que foram duas vitórias. Duas rotas seguidas. Mas eu vou deixar ficar a mesma. O gajo jogou bem mano. Jogou bem. Bom played mano. Bom played para ti mano. Deixem o boss like na mesma mano. Apoiarem na mesma. Vamos tentar ganhar o próximo. Ok. Manos sempre disseram. Há a terceira é de beijo. E eu estou no terceiro. Por isso. Agora tenho que ganhar. Aconteça o que acontecer. Ok. E o outro pá. Pronto mano. Eu como limpei boés e tal. Disse. Não boa boa mano. Que limpei boés. Puta de pro e tal. Que eu sou. Compensa. Compensa ok. Por isso vamos tentar. Vamos tentar não. Vamos ganhar o próximo. É fixe. Ok. Uma espada. Ok. Menos umas calças de piso. Mas são umas calças. Essa é melhor que nada. Ok. Já tinha picareta. Não é? Estás mais atento a isso mano. Tinhas picareta. E apanhas esta outra. Pronto. Não estou muito mal equipado. Está bem melhor. É verdade. É verdade. Mas. Não estou péssimo. Olha. Por exemplo. Este gajo está um piso. 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 E vai lá embaixo. Ele está tipo. Ê caralho. Foda-se. Já não se pode jogar agora. E eu disse. Pois não mano. Não se pode jogar. Mas morreste. A vida é feita de dedos. Sempre me disseram também. Pai. Estou a comer uma golo lá na Apple. Estou querendo lá abaixo. Oh mano. Anda cá até comigo. Anda cá até comigo. Está aquele bem? Comi uma golo lá na Apple. Porque ele está aqui. É fudido. Não é mano? Um gajo com espada. Tu que estás picareta mano. É fudido. Eu próprio dizia boy. É fudido. Fudido mano. É fudido. Um gajo picareta. Tipo direto. What the fuck mano. 20 gajos aqui. Vocês brinquem comigo. Um. Dois. Três. GG. GG. Ah um deles mataram-se uns aos outros. Sepos. Tentar matarem mano. Foram morrer todos que caralho. Caltares que vocês foram. Jogaram-me bem mal vocês mano. Juro-vos. Jogaram-me bem mal direto. Bem mal boy. Bem mal. Veram todos atrás de mim. Tentar-me matar. Olha. Foram todos copiço. Foi bem jogado da minha parte mano. Muito bem jogado da minha parte. Agora eu acompanhei a ganhar esta merda né. Com bem. Com bem. Com bem. Com bem. Olha um arco dos que eu gosto. 64 setas. Jay. 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 Metei 20 gajos. Oi. Mano. Olha aquele gajo matou. What the fuck. Como é que mataste filhote. O que é que ele está a fazer mano. O que é que estás a fazer mano. Concentra-te no jogo mano. Concentra-te no jogo mano. Concentra-te no jogo mano. Foste com o caralho mano. Disse para concentrar-te no jogo. Estavas a atacar o caralho mais velho. Foste com o caralho. É o que acontece mano. Os bois. Metade das vezes. Já tomei bois gajos mano. Oh my fucking jesus. My fucking jesus. É um gajo no mid. What. Está até um gajo no mid. Como é que é possível. Ok. Como é que é possível. Como é que ele foi para o mid. Ué rápido. Ok. Vamos para aquele lado. Estava aqui. Mas afinal vou para este lado. Isto é mais apetecível. Aquele sócio. Aquele sócio. Baixo para o caralho já. Ixi. Loma um puta de mansete. Deve ter ficado a soro. A soro também não. Mas teria bastante vida. Quase certeza. Ui. 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 Calma. 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 Que vai ser fodido. Pumba. O caralho do mid está na raça. Não quero morrer para o do mid. Pronto. Nice. Ok. Pelo menos apanha elmo. Dos novos. Dos novos não. Dos bons. Mano. Outra seta. Outra seta. Foste prender mano. Foste um bocado cia. Prendeste no caralho. Agora tenho que matar aquele gajo do mid. Falta-me só o gajo do mid mano. Por isso. Está ligeiramente quase. Quase ganho. Quase. Não falta um bocadinho. Mas. Vamos ter de matar o gajo do mid ainda. O gajo do mid é o pior agora. Ele está preso. Tem que ir com ele e tal. Eu por acaso perdi contra um gajo do mid. Por isso. É. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas já estão bem boés mano. Já estão bem boés. Temos aqui um ganda. Um ganda pvp mano. Outra vez nos tristes. Que é o meu segundo mapa preferido. Também sou. Ok. Vejo o gajo de biume. Acho que é disso. É. Leonite pa. Leonite. Está atrás de mim pa. Onde estás? Eu estou aqui boy. Eu estou aqui. Oi. Mas. Well played. Bom. Acertei mano. Aqui de cima acerta. Agora falhei. Agora falhei né. Mas sempre acertado também. Tomando. Pronto. Já está acampado. Não é boa. Não é boa. Eu vou pensar o que é que vou fazer. Para tentar não fazer kebab. Vou pôr aqui no segundo inventário os. Os eggs. Que tem 65 é melhor. O que é que ainda está lá? Comer uma golden apple. Vamos de rush. É onde que pode se mano? Que pode se golden apple e rush 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 rush. Filha da puta. Não. 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 Ah. Caralho. GG. GG. Está a ver que ia perder mano. Estava a ver que ia perder mano. Oh my fucking god. Estava a ver que ia perder mano. Oh my fucking god. Eu tipo ali com a rato. Estou torto. Estava a ver que ia por caralho. Mas conseguem a mano. Eu bem disse. A terceira é de vez. Hoje estivemos os grandes skywars mano. Se não fosse. Merda de hackers no início. Cabrões dos hackers da merda. Espero que eles sejam banidos mano. Já sabem escrever aí. Hashtag hackers da merda. Pode ser hackers como quiserem. Mas os filhas da puta têm que ser banidos. Depois. Tomei para aí 5 ou 6. E perco no final. Com gays mais inteligente que eu. Também sou um bocado burro. Mas pronto. E agora consegui ganhar mano. Tomei também alguns gays. Fiz ali umas plays até. Tive algumas kills. Pronto. Pai 6 kills acho eu. E matei o gays final. Que para mim. É que é o que importa. Mas ao menos tivemos um grande PP mano. Fiquei sempre em segundo lugar. E em último. Agora ganhei como é óbvio. Uma vitória é o que é preciso. Não é mano. Assim para. Para refrescar. Assim o dia mano. Bora deixar o forte like mano. Conto com o vosso grande. Grande apoio. Se queres. Eu espero sempre com o vosso grande apoio. Deixar sempre aquele forte like. Dizendo os comentários que a queixaram. Hashtag hackers da merda. Ou hackers. Está aí no instagram mano. Twitter do canal. Facebook. Passem também pela shining pepper. Tem o link logo na descrição. Comprarem alguma coisa. Virem alguma camisola que curtem. Digam. Fico bonite. Eu fico boé boé feliz mano. Também está aí. Anyplay. Gamemode. E FIFA coins de mal. Passem por lá. Deem o vosso de grande feedback. Vosso de grande apoio mano. Por isso. Daqui foi na tarde. Vejo o próximo vídeo. Fiquem. O fim de semana. Fui.